Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje para falar de regras, novamente de um jogo bem rápido, leve, regras fáceis, que é o Katan Dice Game, uma variação do clássico Katan. É um Roll and Ride, tu vai ter dados e tu vai ter que ir desenhando ali para construir a ilha de Katan, que vem num bloquinho. Ah, tu vai construir as mesmas coisas, estradas, cidades, aldeias, vai tentar conseguir cavaleiros para conseguir coringas, né? E tu vai ter os recursos ali, os mesmos do jogo, madeira, tijolo, pedra, ovelha, trigo, e ainda tem o ouro, que serve para tu trocar por outras coisas, tá? Um jogo de 1 a 4 jogadores, então eu vou fazer uma partidinha solo dele também, de 15 a 30 minutos. Único porém do jogo, acho que ele não tem muita interação entre os jogadores, mas é um joguinho assim, ó, para começar ou terminar a noite bem levezinho, bacana de jogar. Certo, pessoal? Acompanhe as regras e não se esquece de inscrever no nosso canal e nas redes sociais aí. Valeu, até o próximo vídeo, vamos lá! Muito bem, pessoal, vamos lá então. Katan Dice Game, tá? Tá? Ele vem com esse bloquinho aqui, ó, com 60 folhinhas frente e inverso, que dá para jogar. E esses dadinhos, o que nós temos nos dados aqui? Nós temos os recursos, né? Que é o trigo, a pedra, a madeira, o tijolo e a ovelha. E nesse jogo tem uma coisa diferente, que é esse aqui que dá um pouco de reflexo, que é o ouro, que eu já vou explicar. E tu vai precisar também, né, isso não vem com jogo de uma coisa para desenhar, né? Porque tu vai rolar os dados e desenhar nessa folhinha aqui, tá? Vou mostrar a folhinha aqui antes, tá? Na folhinha aqui em cima tem a conversão, né? Então a estrada aqui é um tijolo e uma madeira. Esse aqui é o soldado, que ele vai te dar alguns bônus, que daí ele é uma pedra, uma ovelha e um trigo. As aldeias, que é o tijolo, madeira, ovelha e trigo. E a cidade, que são três pedras e três trigos para construir. E aqui é um mapinha da ilha de Catan, né? De acordo com o joguinho aqui. A gente começa aqui, ó. Aqui tem uma setinha, uma estrada já desenhada. É aqui que a gente vai começar e a gente vai ter que construir, tá? Já vou explicar como. Muito bem. O jogo se dá em três fases. Cada jogador... O jogo é de 1 a 4, tá? Onde de um jogador vai tentar fazer a pontuação máxima, maior que tu conseguir, vai comparando as pontuações. Mas de 1 a 4. Dá para jogar com mais pessoas, mas eu acho que vai ter um tempo de demora muito grande, tá? Beleza. De espera, no caso, né? Então, o que o jogador vai fazer? A primeira fase é a coleta de recursos. Tu vai rolar teus dados até três vezes. Então, tu vai pegar todos os dados de início e vai rolar. Depois disso, o jogador vai poder escolher quais dados ele quer ficar e qual ele quer rolar, né? Então, por exemplo, vamos dizer que ele quer ficar, sei lá, com uma madeira, uma pedra... Não, a pedra ele nem quer. Ele vai ficar com a madeira e com a ovelha. Ele vai rolar o resto de tudo aqui. Vai ficar com duas madeiras. Não, está isso aqui. Aí ele vai rolar de novo. Tá? Ah, saiu isso aqui. Ele vai ficar com esse tijolo aqui. Ele vai ficar com essa pedra. Vai ficar com essa madeira. Ele aqui vai tentar rolar um trigo. Não deu. Tá? Então, ele ficou com aquilo ali. Daí, vem a parte de troca. Como é que funciona a troca? Tu pode fazer duas coisas. Primeiro, se tu já tiver construído um soldado, ou seja, tu ter construído numa rodada anterior um soldado ou até nessa, tu vai poder usar a troca. O que é a troca? Cada soldado, em cada um desses hexágonos aqui, tem um bônus. Por exemplo, esse aqui é pedra, esse aqui é trigo e assim vai. E tu tem que ir fazendo eles na ordem. Primeiro, tu vai fazer esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Tá? O que acontece? Tu pode riscar, daí, esse bônus, esse coringa, pra dizer que teu jogo usou e tu pode transformar. Por exemplo, eu poderia transformar qualquer dado meu em pedra. Tá? E essa é a primeira troca que tu pode fazer. A segunda troca é o seguinte. Se tu tiver dois ouros, dois ouros, tu pode trocar dois ouros por um recurso qualquer. Então, por exemplo, eu poderia trocar esses dois ouros por um tijolo pra fazer duas estradas. Então, essa é a parte da troca. Ou tu usa um bônus do mapa aqui, um coringa, ou tu usa dois ouros pra transformar em um outro recurso. E, por último, é a construção. Como é que funciona a construção? A construção funciona da seguinte maneira. Tu vai construir tudo que tu pode. Por exemplo, vamos dizer que era... Que o jogador ficou com uma pedra aqui, que eu acho que até tinha. Tá? O que ele pode fazer aqui? Ele pode construir uma estrada. Então, ele vai olhar aqui, ó. Ele tá aqui. Aqui tem uma aldeia que ele não construiu. O que ele vai fazer? Ele vai circular essa estrada. E aí, a estrada vale um ponto. E também aqui ele poderia fazer um soldado. Então, ele vai recircular esse primeiro soldado, que vale um ponto. Então, ele teria feito dois pontos. O que ele vai fazer? Ele vai marcar nesse primeiro quadradinho aqui, ó, da trilha de pontuação, dois pontos. São um total de 15 rodadas. E aí, do fim, ele soma tudo. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Tá? Algumas coisas nas construções. Pra tu construir uma aldeia e uma cidade, existem algumas regras. Primeiro, elas têm que estar conectadas por estrada. Então, no início, essa aqui já tá liberada, ó. Porque já tem uma estrada. Pra tu poder construir essa, tu vai ter que construir essas duas estradas pra ir construir ela. A mesma coisa pra essas cidades. Tu tem que conectar elas pros estradas. Detalhe. Tu tem que... Mesmo que tu tenha liberado essa daqui, ó. Esse quatro já estradas, tu tem que primeiro construir essa número três. Pra depois construir a quatro, construir a cinco e assim por diante. A mesma coisa pra cidades. Tu tem que construir a de menor número, que é a sete. Pra depois poder construir a doze. Pra depois poder construir a vinte. E quem sabe construir a de número trinta. Tá? Então, tu tem que construir nessa ordem. Elas têm que estar conectadas. Os soldados, tu também tem que construir na ordem, né? Mas eles não precisam estar conectados com nenhuma estrada. Tu pode ter terminado todos e nem ter quase estrada ainda. E aí, tu tem os bônus. Esse último aqui, tu escolhe qual bônus tu quer. Tá? E o jogo é isso, pessoal. É bem simples, né? Tu vai fazendo ele. E aí, cada jogador faz a sua jogada. Passa os dados. O outro jogador vai jogando. Ao final das quinze rodadas, quem for tiver a maior pontuação é o vencedor. E uma coisa importante. Se em alguma rodada tu não marcar ponto. Ou seja, tu não construir nada. Tu vai botar um X no quadradinho. O que que acontece? Cada X no final do jogo vale menos dois pontos. Ou seja, se tu não construir nada numa rodada, tu perde dois pontos. Ah, já esqueci de falar isso. E é isso. É um joguinho rápido, né? Partida solo. Em breve vai ter um vídeo meu aí fazendo uma partida solo pra ver como é que funciona esse joguinho aí. Certo? Tá aí a variação de um clássico, um joguinho de dados. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.